Governo Federal proíbe uso do método conhecido como amontante em barragens no Brasil e estipula prazo para que mineradoras desativem e eliminem esses empreendimentos. Meta para 100 dias de governo, concessão de aeroportos e portos injeta dinheiro na economia e melhora a prestação de serviços à população. Governos se unem para recuperar a Bahia de Guanabara. Medidas devem incluir ações de saneamento básico com participação da iniciativa privada. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019. A Agência Nacional de Mineração publicou norma que determina a desativação de todas as barragens construídas pelo método amontante, como a que rompeu em Brumadinho, Minas Gerais. A norma proíbe ainda a construção e manutenção de instalações com ocupação humana, como escritórios e refeitórios dentro da zona de autossalvamento. Gabriela Noronha explica. De acordo com a resolução, todas as barragens amontante que estão desativadas devem ser eliminadas até 2021 e as que estão em funcionamento até 15 de agosto de 2023. A medida da Agência Nacional de Mineração também proíbe, definitivamente, a construção de novas barragens de mineração nesse método, que era utilizado tanto na barragem de Brumadinho, Minas Gerais, da mineradora Vale, que rompeu no mês passado e deixou até agora mais de 160 mortos e mais de uma centena de desaparecidos. E também da Samarco, em Mariana, que em 2015 deixou 19 mortos e inúmeros danos ambientais. A barragem de contenção de rejeitos é uma estrutura usada para diminuir os impactos da mineração. Serve para evitar que minérios ou resíduos sigam diretamente para os rios. Pelo método amontante, agora totalmente proibido, os diques de contenção da barragem se apoiam sobre o próprio rejeito ou sedimento. Ou seja, o corpo da barragem cresce, em formato de degraus, sobre o próprio rejeito depositado. O modelo amontante era uma opção muito usada pela mineração entre as décadas de 70 e 90, porque possibilitava menor custo ao empreendedor. Segundo a Agência Nacional de Mineração, das mais de 700 barragens de rejeitos de mineração no Brasil, 84 têm método de construção de alteamento amontante. Destas, 43 são classificadas como de alto dano potencial. Ela acaba sendo uma condição não muito segura, por causa que você está apoiando um barramento em cima de rejeito. Ou seja, material não classificado, que às vezes tem água, pode não ter água. E cada vez que você coloca o material, você consegue fazer uma mudança na densidade ali. Ou seja, é sujeito a movimentações por baixo do barramento. Isso torna ela um pouco mais perigosa. A gente sabe que isso vai ter um certo impacto no setor, porque uma barragem de alteamento amontante é praticamente 60% mais barato do que o outro método. Então, realmente, empresas de pequeno porte podem sentir um pouco isso, mas estamos falando de vida de pessoas e de uma sociedade. Então, é uma ação que tem que ser feita. A resolução da Agência Nacional de Mineração determina ainda que as empresas responsáveis pelas barragens ficam proibidas de manter e construir qualquer instalação, fazer obra ou realizar serviço na zona de autossalvamento da barragem, seja permanente ou temporário, que inclua presença humana. A zona de autossalvamento é a região que está a 10 quilômetros das barragens ou que pode ser atingida por eventual inundação em até 30 minutos. Toda barragem de alteamento amontante imediatamente tem que fazer remoção de estruturas físicas, escritórios, tudo que tiver ao longo da área de inundação dessa barragem. E nós esperamos que o mesmo seja feito, tanto pela defesa civil ou pelas prefeituras, na questão das populações que estão assentadas dentro dessa área de alagamento. E além da extração de minério, a região de Brumadinho tem também no turismo uma importante fonte de renda. Para impulsionar a retomada desse setor, o governo federal anunciou a liberação de 62 milhões de reais em crédito para os empresários locais. Esse crédito será oferecido com condições especiais de pagamento e juros reduzidos. Podem acessar o recurso empresários cadastrados no Cadastur. De acordo com o Ministério do Turismo, cerca de 7.200 empresários podem ser beneficiados. Mais informações no site do Ministério. E outro Ministério que anunciou a liberação de recursos para Brumadinho é o da saúde. São 4 milhões de reais que vão reforçar o atendimento na região. O repasse vai para ações de apoio psicológico à população e também para prevenção de doenças em 18 municípios. O Ministério anunciou ainda que vai acompanhar por 20 anos o estado de saúde de profissionais envolvidos no resgate. Entre eles, militares do Corpo de Bombeiros, da Força Nacional e agentes do IBAMA. Recuperar a Bahia de Guanabara. Para isso, o governo federal reuniu forças com o governo do Rio de Janeiro e representantes da sociedade civil. O objetivo é atrair a iniciativa privada e trabalhar junto para melhorar a qualidade da água. A intenção é clara, despoluir a Bahia de Guanabara no Rio de Janeiro. Para sair do campo da ideia e partir para a prática, autoridades federais e municipais e organizações não governamentais assinaram um documento para selar o objetivo comum e buscar parcerias. A carta de intenções faz a demonstração na prática de que a questão de despoluição do mar, saneamento e todos os temas que envolvem a Bahia, mas toda a Bahia da Guanabara e todo o litoral brasileiro, são prioridade para o Ministério. Nós elegemos a agenda de qualidade ambiental urbana como algo que está diretamente relacionado à qualidade de vida das pessoas, não só à questão ambiental, como uma prioridade para ser tratada. O lixo que inunda a Bahia de Guanabara vem principalmente dos rios que atravessam municípios onde não há coleta eficiente de lixo, nem tratamento de esgoto. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou da importância de se buscar parcerias com a iniciativa privada para adotar as cidades de saneamento básico. O saneamento é um tema complexo, primeiro porque são investimentos bastante altos, cujo resultado não é imediato e precisa de um marco regulatório bem feito para que a gente possa trazer investimentos do setor privado para recuperar o tempo perdido que o poder público em todo o Brasil, não só no Rio de Janeiro, deixou passar. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, anunciou há pouco a saída de Gustavo Bebiano do comando da Secretaria-Geral da Presidência. Em nota lida pelo porta-voz, o presidente Jair Bolsonaro agradece a participação de Bebiano. Quem assume a pasta é o general Floriano Peixoto, que até então era secretário executivo do Ministério. Está marcado para o dia 15 de março o leilão de 12 aeroportos que vão ser concedidos à iniciativa privada. Vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que acompanham a NBR, a TV do Governo Federal. Até o mês de março deste ano, o governo federal pretende concluir leilões em 12 terminais aeroportuários e arrecadar 3 bilhões e 500 milhões de reais. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que as concessões serão para os aeroportos de Recife, Maceió, Aracaju, Juazeiro do Norte, João Pessoa, Campina Grande, Vitória, Macaé, Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta. O presidente também destacou que essas concessões vão gerar qualidade no serviço, emprego e economia. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, explicou como será o modelo de leilões dos aeroportos. Vamos acompanhar. É a primeira vez que nós vamos testar o sistema de blocos. O sistema é esse que já é utilizado em vários países do mundo. Posso citar aqui México, Colômbia, fizeram licitações de terminais em blocos. Então, nós vamos fazer isso pela primeira vez agora em março, com três blocos. E sempre agora, daqui para frente, na lógica de blocos. Ou seja, um aeroporto com mais movimento, com um aeroporto com menos movimento. Na lógica, já tem um aeroporto que funciona como hub e outros aeroportos que são alimentadores. O ministro Tarcísio de Freitas também adiantou que outros 44 aeroportos devem ser leiloados. Nós vamos qualificar na primeira reunião do Conselho de Parceria de Investimento, Programa de Parceria de Investimento do Conselho PPI, a sexta rodada. E a gente já anuncia e já lança os estudos para a sexta rodada, tão logo a gente conclua a quinta, com mais 20 aeroportos. E, por fim, terminando a sexta rodada, a gente faz a sétima com 24 aeroportos. Incluindo aí, na sétima rodada, aeroportos de Congonhas, o Santos Dumont. Nós vamos fazer, além dos 12 aeroportos, em março, mais 44, sendo que a gente deve fazer no ano que vem, final do ano que vem, 20. E, final de 2021, início de 2022, mais 24. Lembrando que essas concessões estão entre as metas da agenda dos 100 dias de governo. Volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pablo, pelas informações. E, além dos aeroportos, mais investimento nos portos brasileiros. Foram assinados, hoje, dois contratos para ampliar e modernizar, por meio da iniciativa privada, os terminais portuários de Iaçu, no Rio de Janeiro, e o porto de Santarém, no Pará. Foram assinados, nesta segunda-feira, dois contratos que prevêm novos investimentos em uma área que tem crescido nos últimos anos no país, os portos. No ano passado, a movimentação de portos públicos e privados cresceu 3% em relação a 2017. Nos últimos 10 anos, foi registrado um aumento de mais de 30% no setor. Um dos contratos prevê investimentos de R$ 16 bilhões no porto de Iaçu, que fica em São João da Barra, no Rio de Janeiro. Vão ser gerados 13 mil empregos diretos e indiretos no local. Com esses recursos, será construído um terminal que vai movimentar 21 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Também está prevista a construção de duas usinas termoelétricas para a movimentação e armazenagem de gás natural liquefeito. Juntas, as duas termoelétricas vão gerar energia suficiente para atender 14 milhões de residências. O outro contrato assinado nesta segunda-feira também prevê novos investimentos no porto de Santarém, no Pará. São R$ 175 milhões que vão beneficiar o setor de distribuição dos combustíveis na região norte. A ideia original, a concepção do terminal, envolvia investimentos da ordem de R$ 30 milhões. Então, a gente havia concebido um terminal com uma visão e vem a iniciativa privada com toda a sua ousadia e propõe algo que é tantas vezes maior, quase seis vezes maior do que a gente havia programado. O porto de Santarém, localizado no rio Tapajós, começou a operar em 1970 e é responsável por escoar parte da produção do centro-oeste. O porto também é responsável por transportar o combustível que chega de Manaus, no Amazonas, em Balsas, para os caminhões que fazem o transporte no norte do país. Há um acerto neste caminho de buscar as parcerias de investimento com o setor privado. Não por acaso foi criado o programa de parceria de investimento, não por acaso foi mantido depois de uma transição de governo. E o nosso foco, o nosso pilar principal de atuação é a transferência de ativos para a iniciativa privada. Os ministérios das Relações Exteriores, da Economia e da Agricultura divulgaram hoje notas sobre as restrições impostas pela União Europeia para a compra de produtos de aço do Brasil. O governo brasileiro informa que encaminhou à União Europeia um pedido de compensação por essas restrições. Além disso, a nota destaca que o Brasil enviou à Organização Mundial do Comércio uma notificação de que o país poderá adotar medidas para reequilibrar o comércio com o bloco europeu. Os ministérios afirmam ainda que o Brasil permanece aberto ao diálogo em busca do melhor encaminhamento para essas questões. A terceira divisão de exército da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, abriu chamada pública para a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares. Por meio do programa de aquisição de alimentos, cerca de 2 milhões e 600 mil reais estão liberados para a compra de frutas, legumes, temperos, farinhas e leite em pó, entre outros produtos. O programa de aquisição de alimentos é uma iniciativa do governo federal que beneficia diretamente a agricultura familiar e também gente que está em situação de vulnerabilidade. E aqui no Distrito Federal, mais produtores foram incluídos no programa. Cleide Lopes tem os detalhes. Numa área de 20 hectares, nessa região de Planaltina de Goiás, a cerca de 100 quilômetros de Brasília, a agricultora Maria José cultiva há 10 anos um pouquinho de tudo. Feijão, milho, tomate, mandioca, limão, banana, abacate, entre outras frutas. Além de sustentar a família, Dona Maria também tenta comercializar parte da produção. Entregando para os atravessadores mesmo. Quando tem aí, eles vêm buscar e pagam pelas metade. Às vezes a gente nem recebe tudo. Mas hoje, Dona Maria recebeu uma boa notícia. Agora, a sua produção tem comprador garantido. Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento Conab foram até o local onde ela mora para implantar o programa de aquisição de alimentos. Isso significa que toda a produção de Dona Maria e de outros agricultores assentados que vivem na região serão compradas pelo governo. A grande vantagem do PA é porque a negociação é feita direto com a Conab. A Conab tem esse recurso garantido, já depositado em uma conta bloqueada da associação. Esses produtores têm a garantia de preço ao longo do ano, então eles não vão enfrentar a variação. E nem a questão também da venda de um terceiro que eles não possam receber. Por outro lado, todo esse alimento adquirido pelo governo federal via Conab, ele é doado a entidades socioassistenciais e vão alimentar pessoas que necessitam desse alimento. Para o projeto, foram disponibilizados R$ 28 mil para 20 produtores familiares. Juntos, eles vão produzir cerca de 14 mil quilos de alimentos. E toda essa produção será encaminhada ao longo do ano para instituições socioassistenciais, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional. Com esse projeto a gente fica mais animado, tem mais confiança de entregar, sabe, que vai ter o retorno do dinheiro. Todo produto que for doado da Conab através desse projeto será de grande valia para as nossas famílias que nós acompanhamos. Então, esse projeto irá dar uma sustentabilidade, um diferencial, irá fazer um diferencial muito grande na vida de mais de 2 mil famílias que nós acompanhamos no CRAS de Planaltina. O PAA, ele é uma grande escola. Ele capacita os produtores, as entidades, associações cooperativas de agricultores familiares, dentro dos vários programas que o governo federal tem, seja o PAA, o PNAE ou chamadas públicas. E isso abre um leque para comercialização. Além disso, fortalece o espírito de associativismo e cooperativismo, mostrando que a comercialização em grupo, ela é muito mais vantajosa para eles e muito mais segura. Então, isso acaba trazendo credibilidade e rentabilidade para esses produtores, fomentando sua produção, diversificando e aumentando a renda em sua propriedade. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí